Pessoal, vamos falar sobre a morte do PSDB. O PSDB aparentemente vai acabar. Essa notícia foi sugerida por Luiz Fabrício, Matheus Gomes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei para vocês já algumas vezes, o grande derrotado das eleições de 2018 não foi o PT ou o Lula à esquerda. Foi o PSDB, né? Porque o PSDB sempre fez a sua carreira, a sua visão política como oposição à esquerda, como aquele partido que é mais centrado no mercado, mais liberal um pouquinho. Ok, eles são centro-esquerda, eles estão também à esquerda. Nunca teve direita no Brasil antes de 2018, no final das contas. Mas eles eram um pouquinho menos esquerda que o PT, então tinham essa visão de antagonismo com o PT e eram chamados de direita, eram chamados de fascistas, nazistas, que é um negócio todo tradicional na esquerda. E tinha uma força muito grande, principalmente em São Paulo. São Paulo é a base do PSDB, e ele está lá no poder há 27 anos. 27 anos, se você contar, desde que o PSDB saiu de dentro do PMDB, porque o PSDB antes era uma facção, um grupo dentro do PMDB, que já governava São Paulo antes. Então, na verdade, se você fizer a conta com esse grupo do PSDB, que depois virou, esse grupo dentro do PMDB, que depois virou o PSDB, eles estão no poder em São Paulo há 40 anos, porque Orestes Quércia era do grupo que depois virou PSDB. Enfim, Fleury, Montoro, todos eles foram, eram do PMDB na época, que foram eleitos, eram governadores pelo PMDB, porque o PSDB não existia ainda, mas eram do grupo que depois saiu do PMDB e se tornou o PSDB. Então, ou seja, 40 anos que o PSDB comanda o Estado de São Paulo. É realmente uma força muito grande, e aquilo que eu falo para vocês, ah, é um Estado só, não é o país todo. É verdade, mas é o Estado mais importante do país, é onde está 40%, 50% da economia do Brasil está em São Paulo. Então, assim, eles terem o poder ali é muito significativo, sim, e é por isso que eles estão com tanta força na política nacional também, né? Bom, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, como eu falei, em 2018, o PSDB perdeu esse ponto de apoio que ele tinha, que era se opor ao PT, se apresentar como uma coisa mais liberal, mais à direita, e coisa e tal, e isso foi trágico para o partido. Ele teve que lutar com muita força contra Bolsonaro, porque a única alternativa dele sobreviver era derrubando Bolsonaro, só que não conseguiu isso, a expectativa deles provavelmente é que Bolsonaro ia cair rapidamente, como caiu o Collor, ia fazer um monte de besteira e cair, ele não fez besteira, quando chegou até o final do mandato, e está com muita força para ser reeleito, na minha visão, ele provavelmente vai ser reeleito, mas o PSDB tentou, e não conseguiu, e isso gerou um problema para o pessoal. Gerou um problema também a questão do Dória, o Dória é um cara que era um outsider, ele não era do PSDB, ele entrou no PSDB convidado por Alckmin, e num primeiro momento até que fez, teve bons resultados e coisas e tal, eleitorais, mas desandou a coisa, o Alckmin está com uma perspectiva de voto muito baixa, uma rejeição muito alta, tanto para a eleição federal, quanto para a eleição estadual. Se o Dória decidisse candidatar à reeleição em São Paulo, ele tem mais chance, porque aquilo que eu falei, não se deve subestimar o valor de um partido, o partido é algo muito forte, a legenda, o PSDB tem muitos diretórios, tem muitos candidatos, tem muita gente que vai trabalhar para eleger o Dória, então por mais que o Dória esteja mal hoje em dia, o fato dele ter esse partido é algo significativo sim, dá chance a ele, mas muito provavelmente esse ano o governador de São Paulo eleito não será do PSDB, pela primeira vez em 40 anos, no final das contas. Ou 27 anos, se você considerar só o tempo do PSDB mesmo. Enfim, quem será esse governador, a gente não sabe ainda. Temos o Haddad, temos o Boulos, temos o Tarcísio, temos o Entraub, tem alguns nomes aí que estão despontando, tem o Márcio França, que é outro que há algum tempo tenta já ganhar uma eleição lá para governador, então tem alguns nomes despontando, ainda é cedo para decidir isso daí, mas uma coisa a gente já percebeu, a chance do PSDB é muito pequena de tomar São Paulo esse ano. Então isso mostra um ciclo que está acabando. E isso pode ser trágico para o PSDB, porque se ele já estava mal politicamente, ele vai passar a estar mal também economicamente, uma vez que ele perdeu uma grande fonte de receita, que é o Estado de São Paulo. O partido acaba se beneficiando de estar governando um Estado tão rico quanto São Paulo, e o PSDB perdendo isso, ele perde significativamente valor. Enfim, e você repara que isso está acontecendo também com um monte de gente vazando do partido. O Dória continua lá, mas o resto do pessoal está vazando. O Alckmin já brigou com o Dória, já decidiu que vai para o PSDB, vai ser vice de Lula. Olha que coisa. Acho que está fazendo um movimento errado. A gente já explicou essa história, por que o Lula quer o cara lá. E o Lula está certo. Estratégicamente, para o Lula, é ótimo o Alckmin estar com ele. Estratégicamente, é excelente. Eu só acho que isso não vai dar jeito, porque o ponto ruim do Lula é a corrupção. Ele vai ser muito atacado pela corrupção. Acho que uma chapa, ao contrário, daria muito mais chance de ser eleita, porque embora o Alckmin também tenha alguma acusação de corrupção, é coisa muito menor do que o Lula. E o Lula entraria de vice no estilo Alberto Fernandes e Fernanda Kirchner lá na Argentina. Mas vamos ver. O fato é, o Alckmin já vazou do PSDB. E tudo indica, o Eduardo Leite também vai vazar do PSDB. O Eduardo Leite é um candidato que eu falei para vocês, ele é mais perigoso do que o Dória. Vocês podem falar assim, ah não, mas aqui no Rio Grande do Sul também, não tem essa, ninguém gosta dele aqui, porque ele trancou todo mundo em casa, aquele negócio de máscara e coisa e tal. E eu concordo, talvez ele não tenha nem tantos votos assim no Rio Grande do Sul. Mas o fato é, essa pauta dele progressista, dele de se assumir gay e coisa e tal, vocês podem rir, podem achar que está errado, mas estrategicamente, isso é positivo para caramba. Ele vai ganhar uma boa parte do eleitorado jovem, a galera mais jovem, acha isso lindo de morrer. E tem muita gente na esquerda que acha legal também. E além disso, bem ou mal, ele também não é visto como um cara bicho papão pelo mercado. ele não é um socialista. Bom, ele é um socialista na visão libertária, lógico, todo mundo sabe, mas o PSDB é esquerda, mas ele é visto ainda por boa parte do empresariado e da elite brasileira como um cara de mercado, um cara liberal que não vai fazer muita besteira. Então, no final das contas, embora ele esteja pequeno hoje, porque ele é pouco conhecido no país, ele é um cara que pode crescer muito nessa disputa e causar confusão. Ao contrário do Dória. Dória não tem medo nenhum, o Moro não tem medo nenhum, o Eduardo Leite eu tenho medo. E o PSB, e o PSD, que é o do Kassab, que é o partido que ele está ameaçando ir para este partido, é um partido também que tem uma força muito grande política, tem muita base política por aí. Seria capaz de tirar Bolsonaro e Lula do segundo turno? Eu acho que não. Eu acho que essa eleição vai ser Bolsonaro e alguém da esquerda que pode ser que seja um Lula mesmo, pode ser que seja outra pessoa. Mudar o resultado final não vai, mas fazer diferença mais do que Dória faria, certamente. E com isso, o PSDB desaparece, porque ele ficou restrito a ser o partido do Dória e o Dória não está indo bem. Então, no final das contas, o que a gente está assistindo realmente e deve se confirmar nessa eleição de 2018 é o fim do PSDB. Não, ele não vai acabar totalmente, lógico, mas vai deixar de ser uma das grandes legendas e passar a ser mais uma das tantas legendas nanicas que tem aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.